Alô você, alô galera, voltamos para essa festa direto do estádio da fábrica, direto aqui do Recife Vamos curtindo o segundo tempo, início desse belíssimo jogo até agora No segundo tempo vamos acompanhando os Mirílios de Ouro e Retro E vamos aí vendo imagens de você, vai curtindo, claro, sem dúvida nenhuma, nessa belíssima partida aqui direto do estádio da fábrica E vamos juntos, lembrando a todos que o CT Retro, a gente não ficou lá, por isso estamos aqui Lá o campo estava com as suas marcações, iam ser marcados, muita chuva, choveu muito durante noite e manhã E viemos aqui para o estádio da fábrica, direto do Recife Ficou um pouquinho, alguns quilômetros, mas não fica tão distante Chegamos aqui, estamos fazendo parte dessa grande emoção aqui direto do estádio da fábrica Vamos embora, vamos embora, para a festa aqui, está trabalhando aqui, portanto, pelo lado esquerdo A equipe do time do Retro, na velocidade, buscando espaço, tenta fazer a marcação, o zague já retou, vai embora Faz a finta, belíssima jogada, buscando espaço, invadiu a área Chega ali o zagueirão para cortar a bola resvaluosa, o professor já parou ali E é portanto, bola para a equipe do Dime dos Meninos de Ouro Vamos juntos galera, aqui direto do estádio da fábrica, aqui no Recife Belíssima cidade, aí você está vendo o estádio rodeado de árvores Da natureza aqui, estamos juntos O campo em si está um pouco encharcado, tem algumas partes que está tudo ok Mas a drenagem foi muito boa, muita chuva caiu, vai embora Os caras passam ali, sarasgando o zagueirão para fazer o corte Você vai curtindo aqui direto do estádio da fábrica, lembrando a todos Um abraço para todos os amigos aqui no Recife, aos amigos que curtem o canal em Maceió E todos aqueles que vão se inscrevendo, você vai passando para os seus amigos, para as suas redes sociais A galera vai entrando no canal e vamos crescendo aos pouquinhos e agradecendo a todos de coração Com vocês que estão fazendo parte desse canal Vai para a cobrança, portanto, cruzamento para frente, olha só Tentou cabecear, chegou um goleirão para dar um toque de mão direita Vai na velocidade aqui, buscando espaço Já corta aqui, vai embora Faz a belíssima jogada, faz a finta Recupera ali, portanto, o garoto Tomou o pontapé ali, está parando o professor ali Falta para a equipe do time do Retro Retro e meninos de ouro aqui, direto do estádio da fábrica Vamos juntos galera, pelo lado direito Vai trabalhando aí, portanto, buscando espaço Na velocidade aqui Já retoma Chega ali cortando O garoto que saiu da sua zaga para fazer o corte Faz a finta, o zagueirão da equipe do time dos meninos de ouro A bola fica ali, num pé em outro Faz a finta Belíssima jogada, dá o contra-ataque aqui Pois vai embora O Retro, toca de primeira aqui para o lado Vai embora, buscando espaço Pode até bater E bateu Gol Do time do Retro Aqui, direto do estádio da fábrica Ele vai comemorando, vai para a festa Este jogo amistoso, jogo observatório E você vai curtindo aqui direto do Recife Faz mais um gol para a equipe do time do Retro Nesse belíssimo jogo Aqui direto do estádio da fábrica, aqui do Recife Você vai curtindo Retro e meninos de ouro Os meninos de ouro são equipes visitantes Vieram aqui para Veio de Maceió, Alagoas Para fazer parte dessa festa aqui No Recife, em Pernambuco E vamos juntos, galera Dá o toque ali, vai buscando espaço Vira para o lado esquerdo Vai embora o time dos meninos de ouro Faz o toque para frente Você vai curtindo Olha a velocidade Já tira para o lado Vai embora Aqui na velocidade do time Sai cortando o zagueirão da equipe dos meninos De ouro aqui, direto do estádio da fábrica Você vai acompanhando este belíssimo jogo Vamos juntos, galera Nesta belíssima partida aqui No Recife Vai embora Buscando espaço Já gira Belíssima jogada aqui Pelo lado esquerdo Faz o cruzamento Para frente Olha o perigo Passa ali o garoto Para tentar camisear Mas tem bola para o outro lado Lá do lado direito Bota ali no chão Chega na marcação Portanto o garoto Gira para o lado aqui A bola foi forte A bola vai saindo ali É tiro de canto Para recomeçar a equipe do time Dos meninos de ouro Aqui direto do estádio da fábrica Direto de Pernambuco Estamos juntos Vimos de Maceió Para fazer parte dessa grande partida Que hoje Essa grande festa Retro E meninos de ouro Vai sair o zagueirão Sai jogando Toca de primeira bola O campo Lembrando a todos O campo está um pouco escorregadio Alguns Alguns espaços Alguns poços de água Mas dá para trabalhar sim O sol apareceu São bênçãos do céu E você vai curtindo aqui Direto do estádio Da fábrica Dá para cobrança Portanto a equipe do time O Retro Vai embora Faz o lançamento Faz a pinta Sai contando o zagueirão Da equipe do time Dos meninos de ouro Na velocidade Chega ali na marcação É falta para a equipe do time Dos meninos de ouro Aqui direto do estádio da fábrica Você vai curtindo aí Os garotos vão fazer Esse jogo amistoso É um jogo Observatório Aqui direto Do Recife Lembrando a todos E o CT Retro Caiu muita chuva Durante noite E manhã E a gente veio para aqui Para o estádio O campo lá Faltava marcar E aí Por isso As equipes vieram para aqui O campo está Dá mais qualidade No caso Vamos juntos Chega ali portanto O garoto Vai embora Da velocidade aqui Portanto o time do Retro Vai embora Faz a pinta Belíssima jogada Chega ali portanto Cortando a equipe Do time dos meninos Você vai curtindo Aqui direto Do estádio Aqui no Recife Essa belíssima partida Um jogo Amistoso Tal de calcanhar Bala prensou ali Vai dando Material para os meninos de ouro Aqui nessa belíssima partida Vamos acompanhando Estádio cercado Pela natureza Você vai sentindo Essa grande emoção Lembrando a todos Que aqui no estádio Você vai acompanhando O espaço lá pelo lado esquerdo Na velocidade Chega ali na marcação Tomou ali o pontapé E a falta Para a equipe Do time dos meninos de ouro Aqui a galera presente Você vai curtindo Olha os garotos ali Que daqui a pouquinho Entra em campo Para mais Esse é o 517 Você daqui a pouco Acompanha Os craques brilhando aqui Você vai acompanhando Vai lá O Jó Para dar uma forcinha Ali o garoto Para a gente torcer Para que ele possa Estar tudo bem Para que ele possa Voltar para essa grande festa Aqui Direto do estádio Estádio da fábrica Aqui em Pernambuco Vamos acompanhando Ali a recuperação Você vai vendo aí Portanto Já está tudo ok com ele Vai voltar para o jogo E você vai curtindo aqui Direto Do estádio da fábrica Vamos juntos Direto do Recife Aqui Pernambuco Meninos de ouro De Maceió Eles jogam Fazem seus treinos Na Arena Geraldão Vai cortando ali Portanto Precupera aqui Portanto O time do Retro Vai embora da velocidade Buscando espaço Dá um toque para frente Giro Para o outro lado Bola perigosão Para tocar Para pintar Olha a chance A bola passa Raspando ali É o gol Para a perigosíssima Deu um toque perfeito Ela quase Vinha a direção certa O leirão ficou torcendo Ela passou Próximo do gol Ia tentar o terceiro gol O time do Retro Esse belíssimo amistoso Aqui direto Do estádio da fábrica Direto de Pernambuco Vamos acompanhando Este jogo amistoso Aqui Vai embora da velocidade Toquei para o lado direito Olha a velocidade Buscando espaço O time dos meninos de ouro Tenta que rasgar Ali o garoto lateral esquerdo Bola para frente Que atrás vem gente Vai na velocidade Portanto aqui Para o lado esquerdo Lá direito O time dos meninos de ouro Faz a finta Beleza Vai jogada Chega ali Para lá Cascamos o zagueirão De primeira De qualquer jeito Dá um toque de calcanhar Chega ali Na velocidade Foi puxado Pé até a falta E já marcou falta O professor Aqui direto do estádio Da fábrica Vamos juntos galera Direto de Pernambuco Lembrando a todos Aqueles que vão se inscrevendo No canal Muito obrigado E vamos fazendo Nosso trabalho Na arena Geraldão Onde os meninos de ouro Treinam E fazem os seus trabalhos Vira para o lado direito Lá O time do retrô Uma equipe fortíssima Um time fantástico De grandes jogadores Que vão aí Sem dúvida nenhuma Fazendo um trabalho excelente Nessa grande parte São dois times excelentes Claro Vai embora Buscando espaço Pelo lado direito Vai embora Ali pode fazer o toque Tentou o cruzamento Chega ali o zagueirão Para cortar De primeira De qualquer jeito De cabeça Escola o time do retrô Vai buscando espaço Bateu forte Ela vai distante Do gol Só agradece O goleirão Do time do brilhante Você vai cumprindo Essa belíssima partida A equipe do sub-17 Já vai fazendo isso Aqui se meter Para daqui a pouquinho Entrar em campo Também Para este abistoso Aqui direto Do estádio Da fábrica Vai buscando espaço Aqui Vira para o lado esquerdo Vai para o lado esquerdo Buscando espaço Dá um toquezinho Para frente Ultrapassa a linha Divisória Do meu campo Já chega ali Escorando Marca falta Portanto o professor Lá do lado esquerdo Para o time Dos meninos de ouro Belíssimo jogo Jogo amistoso Jogo observatório E você vai acompanhando Aqui direto Do estádio Da fábrica É falta É falta para os meninos De ouro Vai fazer a cobrança Dá um toque para frente Ali pelo lado esquerdo Mortece a boteira Do chão Dá o cruzamento Para frente Olha só Sai o goleirão Segura firme O goleirão do time O time do retró Vai sair jogando Bola para frente Atrás vem gente Na velocidade Aqui pelo lado esquerdo O time do retró Faz a marcação O time Dos meninos de ouro Faz a belíssima jogada Tenta fazer a finta Chegando a marcação Retou o garoto do time Dá um chute Para frente A bola foi lançada Mas De vantagem o professor Vai embora Dá um toque para frente Aqui A bola foi forte A bola vai saindo aqui Relateral para a equipe Do time do retró Jogaço de bola E você vai curtindo Retró E meninos de ouro É um jogo preparativo Para as duas equipes É um jogo Observatório E as duas equipes Vão fazendo um excelente trabalho Trabalho limpo As duas equipes Vão jogando limpo Sem machucar ninguém Isso é mais importante Por enquanto Vai ganhando O time do retró 3x0 Em cima dos meninos de ouro O time dos meninos de ouro Faz essa visita aqui Em Pernambuco Vai fazendo aí Esse belíssimo amistoso Aqui A bola cruzada para frente A bola vai amortecer Ele do chão Vai embora Faz a finta Toma ali Uma pancada O garoto Tá tudo ok com ele E é falta para a equipe Do time Os meninos de ouro A galera apresenta aqui Os seus Comissão técnica Do time do retró Você vai acompanhando Essa grande emoção Aqui direto Do estádio Da fábrica Vamos juntos Para cobrança O time dos meninos de ouro Direto do estádio Da fábrica Os meninos de ouro De Maceió Fazendo um trabalho excelente aqui Um abraço para o nosso Grande amigo Senhor Geraldo Também o Johnny E o Jean Esse trio Maravilhoso Que fazem parte Do conjunto Eles fazem um conjunto Do time dos meninos de ouro Deu vantagem O professor Vai embora Pelo lado Toma ali Um pontapé E a falta Agora para o time dos meninos de ouro Vamos acompanhando juntos Aqui nessa grande emoção Direto Do belíssimo estádio O gramado está bem Aqui A gente vê alguns Espaços Charcado Mas o gramado Está bem Dando condições Para os garotos Trabalharem aqui Nessa belíssima partida Vai embora Trapaça a linha Vai embora Buscando espaço Toga ali Primeira Recebe ali A equipe do time dos meninos De ouro Vai para o lado esquerdo ali Faz a firula Belíssima jogada Gira para o lado direito Aqui Sarasgando o garoto Do time do retró Chegando a marcação De cabeça Pede a falta E é falta para o time do retró Marcando ali o professor Samba no segundo tempo Desse belíssimo jogo Aqui você vai acompanhando É um jogo Observatório Você vai acompanhando A equipe dos meninos de ouro Meu de Maceió Alagoas O time do retró É daqui do Recife Tem o seu campo Tem o seu centro De treinamento Claro Mas viemos para aqui Porque o campo Não estava marcado Lá suas linhas Eles preferiram Vim para aqui Para o estádio Vila da fábrica Aqui direto do Recife Reco um pouquinho atrás Amortece Botando no chão Para recomeçar Procura alguém Não toca para frente Para o lado direito Vai embora A equipe Trabalhando o time do retró Trabalha aqui um dois Vai buscando espaço Já olha Faz o lança aberto Para frente Recupera O time do retró Vai embora Toca de primeira Vai embora Da finalidade aqui Já gira para o lado aqui Deu vantagem Olha só Vai embora Chega o goleirão Para segurar No perigo Vai embora Faz a finta Tem espaço para tocar Tentou bater Pela bola Olha o rebote Bate bateu Bateu Chegou Chegou a pressão Sarasgando O zagueiro A pressão total Do time do retró Vai embora aqui Já vai buscando espaço Bateu Forte Saiu ali o goleirão Para socar Para tirar lá para fora Escanteio para o time do retró Uma pressão forte aqui E acaba se safando O goleirão Faz a defesa Perigosa ali Acaba sentindo ali A mão Vamos aguardar Para que ele possa Se recuperar A mão acabou batendo No chão Justamente Para tirar essa bola E a bola Foi muito perigosa Primeiro recebeu a bola Na trave Agora cortou essa bola O goleirão Fez uma belíssima defesa É portanto aí Está sentindo ali O braço direito Vamos ali aguardarmos O atendimento Do garoto Vamos acompanhando aqui Nessa belíssima partida Aqui direto do estádio Da fábrica Está tudo ok Recuperado o goleirão O cruzamento Para frente Tentou girar ali Pegar de primeira O time do retró Agora a bola Acaba saindo ali Para recomeçar Tiro de canto Para recomeçar O time dos meninos de ouro Vamos acompanhando juntos Aqui direto Do Recife Esta belíssima partida Entre retró E meninos de ouro Jogo observatório Você vai acompanhando Aqui direto Do estádio Da fábrica E vamos juntos Galera Nesse segundo tempo do jogo 3 a 0 Vai ganhando o time do retró É um jogo preparativo E um jogo observatório Você vai curtindo Vai sair jogando aqui Pelo lado direito O goleirão Da equipe do time dos meninos de ouro Tem uma marcação O time do retró Está procurando espaço Retoma O time do retró Vai pelo lado aqui Tomar ali o pontapé E marca a falta O professor Falta para a equipe Do time do retró Vamos acompanhando juntos Você vai vendo Essa grande emoção Aqui direto Do estádio Da fábrica Aqui E a falta portanto Para a equipe Do time do retró É um 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 time do retró I um time do retró E uma equipe do retró E um time do retró Portanto para a equipe do time Ali buscando espaço Fazer o toque para frente Pode fazer o cruzamento Olha só Cruzamento para frente Olha o perigo Só acompanha o goleirão É as emoções aqui direto Do estádio da fábrica Direto de Pernambuco, Recife Cidade belíssima De grandes equipes Você vai curtindo aqui direto Do estádio da fábrica Vai embora, da velocidade dos meninos Trabalhando, dá o toque errado Trabalha aqui um doce